Boa noite, pessoal, que está chegando aí. Vamos lá, então, agora para o que eu... Na minha opinião, os três fatos relevantes foram extremamente interessantes. A gente vem acompanhando os fundos imobiliários crescendo, muitas aquisições aconteceram nesses últimos anos, e muitas mesmo, ainda mais aqui no caso do HGRI, o que fez aquisições em pacote. Agora, não lembro quantos foram que compraram de uma vez, mas era alguma coisa de 40, 30, 40 imóveis, até 60 imóveis de uma vez. Não sei se você lembra de cabeça aí, professor, mas foi realmente um pacote. Eu lembrava que era alguma coisa assim, é muita loja de uma vez, e agora a gente está vendo um desinvestimento. A gente costuma falar bastante sobre o imóvel entra no fundo, a gente aproveita a renda dele, aproveita o amadurecimento dele, e algum dia, eventualmente, pode ter um momento de saída para entregar um resultado para os cotistas. E o fundo fez, essa semana, uma venda de um imóvel da Pernambucanas. Os valores estão na tela, ele vendeu por 5,6 milhões de reais, isso daí dá mais ou menos 4.400 no metro quadrado. O imóvel foi adquirido ali no final de 2020, então ele tem mais ou menos um ano e meio ali dentro do portfólio do HGRU. A venda gerou um lucro de 0,08 por cota. Lembrando que automaticamente as pessoas gostam já de imaginar que o próximo rendimento já vai vir 0,08 a mais. Não é assim que funciona. E uma coisa que tem que descontar a despesa, taxa e tudo mais, mas uma coisa também que a gestora já falou publicamente que é uma forma que eles administram os rendimentos, é que a tendência deles é distribuir sempre no fechamento do semestre esses lucros. Então, pode ser que venha maior, não sabemos, vamos ter que acompanhar os relatórios gerenciais, mas a tendência da gestora é sempre deixar para o fechamento do semestre. O preço de venda aqui como uma referência para a gente ver o quanto boa ou ruim foi a aquisição, ela foi de 37% acima do valor investido e deu uma tira de quase 30%. Então, um valor bem interessante aí. Eu vou pedir a opinião do professor Baroni, mas antes de eu pedir, eu queria mostrar o segundo fato relevante que se a gente olhar aqui, eu vou até passar rapidinho para frente e para trás, para vocês verem que é muito parecido. É quase o mesmo fato relevante, porque ele fez uma venda hoje de outro imóvel da Pernambucanas pelo mesmo preço de venda, só que o valor ali por metro quadrado já deu bem diferente, 5.400 mais ou menos. A venda gerou aí 9 centavos de lucro nesse caso, foi adquirido na mesma época e uma diferença na parte de como foi vendido o imóvel em termos de recebimento, esse daí já vai ser recebido, o valor dessa venda já vai ser recebido em 13 parcelas, sendo que a primeira já foi recebida. O valor foi bem mais acima do valor investido comparado ao outro imóvel, 40%. A TIR foi um pouco abaixo, 27%. Não é isso? 29 na primeira e 27 na segunda. Então, essas foram as duas vendas de imóveis realizadas pelo HGRU nessa semana. Agora, eu gostaria de pedir aí uma opinião do professor sobre essas movimentações do fundo. Eu acho isso fantástico, viu, Marcos? Sabe por quê? Porque os fundos imobiliários sempre foram muito... Sempre foram, não, né? Recentemente foram mais criticados pelo fato de não ter nenhuma proteção contra a inflação. E a gente sempre defendeu a tese de que a gente tem que dividir a indústria de fundos imobiliários em três grandes partes. Desde quando começou lá em 98 até 2009, 2010, depois de 2010 até 2016, 2017 e de 2017 para cá. De 2017 para cá foi quando realmente os fundos se tornaram, na minha visão, a melhor versão de si mesmo. Até então, tá? Eu acho que ainda pode melhorar muito. Nós temos muitos desafios ainda para serem superados. Mas por que eu digo tudo isso? Porque agora a gente começa a entender, de fato, o conceito de gestão ativa. A gestão ativa até 2021, 2021, foi basicamente para se fazer novas emissões e aumentar os portfólios, que eu chamo de ganhar musculatura. Só que hoje muitos fundos imobiliários têm musculatura o suficiente para começar a fazer esse tipo de movimento que a HGRU fez, que é de começar a vender ativos, principalmente esses ativos que têm um ticket menor. Você consegue vender, você consegue gerar lucro. Então, assim, esses dois imóveis, eles geravam 0,0 quase nada de receita imobiliária, são imóveis pequenos. E o que você consegue antecipar de resultado para o cotista é muito grande. E as TIRs, as taxas internas de retorno, corroboram que há sim uma proteção contra a inflação, que muitas das vezes ela não vem na mesma velocidade que nós gostaríamos, porque isso aqui não é um produto de renda fixa. Ele é um produto de renda variável que pode, quando você toma esse risco, você pode ganhar até mais do que a própria inflação. Então, o que está acontecendo aí com a HGRU, e o que vem acontecendo com alguns outros fundos imobiliários, com essa capacidade de se gerar resultado de alfa, resultado extraordinário para o cotista, é muito importante. Meu sonho, parafraseando Martin Luther King Jr. lá, eu tenho um sonho, qual é o sonho? De a gente ter fundos imobiliários muito grandes e que, da mesma forma que a gente abriu o leque para que várias gestoras entrassem no mercado, em algum momento, e isso já começou, esse movimento de consolidação, você vai fechar um funil e vai ficar, vai sobreviver de fato às gestoras maiores, aquelas que conseguiram conquistar melhor o seu espaço, aqueles fundos que de fato conseguiram gerar esses resultados acumulados, para que a gente possa ter fundos robustos, em que vai fazer parte do dia a dia do investidor o rendimento recorrente e o não recorrente. Então, vai chegar uma hora, Marcos, que o HGRU e outros fundos, eles vão ter um portfólio tático também, vão ter imóveis que vão vender, como ele acabou de colocar aí, vai ser recebido em 13 parcelas. Essa informação é muito importante, porque isso daí dá uma gordura para os próximos 12 meses, para mais um ano para frente para o fundo. Se ele tiver, em algum momento, 500 imóveis no seu portfólio, vai ser normal você estar comprando e vendendo ativos. E aí você vai ter uma menor necessidade de se fazer novas emissões, porque o portfólio vai sendo reciclável, vai sendo autoreciclável. Em algum momento, você vai ciclar o portfólio e reciclar o portfólio inteiro. Então, isso é muito importante de começar a ser observado, de que a nossa indústria de fundos imobiliários, ela começa a ir por um caminho que, na minha visão, é um sonho, pelo menos o meu sonho, de ter musculatura o suficiente para que esses giros sejam reconhecidos pelo mercado como a real proteção contra a inflação, que até então ficou muito turva para os investidores, e eu concordo. E as emissões dificultaram ainda mais se ver. Então, como eu tenho falado nos relatórios e falo aqui publicamente, é importante que essa dor do crescimento comece a ficar cada vez mais para trás, que a gente começa a olhar agora para uma outra jornada. Inclusive, eu separei aqui, enquanto você estava falando, eu separei três perguntas que eu achei bem interessantes e pertinentes ao que a gente estava conversando. A primeira é mais simples de responder, que é a do Sérgio, é explicar o que é tiro. Essencialmente, o tiro é a taxa interna de retorno, ou seja, é o total que você teve de retorno daquele ativo, considerando a venda e considerando também os rendimentos do período. Se você considerasse a matemática toda, você teria recebido aí, no caso dessa imagem que está na tela, dessa notícia da tela, ela seria 27,2% ao ano. Obviamente, isso daí você tem que pensar também o tempo que o ativo ficou dentro do imóvel. Cada ativo vai ficar um tempo, enfim. Isso daí vai variar. Na média, um ano e meio. No caso pernambucanos, um ano e meio. Ou seja, um rendimento excelente. É, isso daí foi bem rápido mesmo. Aí, tem uma outra pergunta aqui que o Mário perguntou quem comprou imóvel. Isso daí a gente não tem como saber, não foi dito. Mas a pergunta aqui que eu achei interessante é quem costuma comprar imóveis assim? Sim. Quer responder isso daí, professor? Esse tipo de imóvel são empreendedores locais. São imóveis que estão situados normalmente em cidades pequenas, do interior, de algum estado. E aí você tem ali um empreendedor local que quer ter aquele ponto comercial. Para ele, esse tipo de investimento é investimento da vida, praticamente. Então, ele vai ter um imóvel que é um excelente ponto comercial no centro de uma cidade do interior. Aquele imóvel dificilmente vai ficar vago e ele sempre vai ter esse valor agregado. Eu falo muito sobre isso. Alguns imóveis, a gente está acostumado a ter muito aquele imóvel clássico, Triple A e Faria Lima. Mas existe um mundo fora desse Triple A e Faria Lima. Eu sempre disse isso. Você sai um pouco do óbvio com algumas estratégias de fundos imobiliários. Então, esse tipo de ativo, ele atrai muito o investidor local. É a família que tem um capital ali investido, que quer ter um investimento imobiliário. O cara tem uma fazenda que vendeu uma parte da fazenda e quer investir também no mercado imobiliário ou recebeu uma herança. Enfim, é o investidor local, é o empreendedor local ali. E daí tem só uma terceira pergunta que o Felipe perguntou. Professor, quando acabar o não recorrente ou até antes, o HGRU deve alocar o principal. Isso seria um risco? Porque se não for tão boa, ou pode cair o valor pago por cota? Não, pode responder. Eu mando a pergunta para você, pode responder. É que esses imóveis são um pouco significativos em termos de valor. Nós estamos falando de... Somos dois, hein, Marcos? 5 mais 5, 10 milhões? É isso? 10, é. Vai dar 11,2. Esse tipo de... Hoje, com caixa, o CDI alto, não teria impacto marginal, praticamente. E aí o imóvel, você pode adquirir ou ajudar... Aí que entra o que eu falei no começo aqui. Você vai chegar uma hora que você vai ter vendas e aí esses ativos voltam para o portfólio e você compra cap rates melhores. Essa é a mágica da gestão ativa, né? Então, nesse caso, 10 milhões é muito pouco. Pode ser para pré-pagar parte da alavancagem que o fundo tem. Pode ser para comprar um pouquinho de CRI aí, deixando num caixa melhor remunerado. Pode ser para fazer volume, para se comprar algum outro ativo em algum momento. mas conhecendo a CSHG como eu conheço e conhecendo o conceito de gestão ativa a partir desse momento, eu não vejo que os gestores farão movimentos para cair renda. Voltando aqui um pouquinho, a LZR possivelmente vai realizar uma venda, porque já está em acordo, mas deve fechar pelos próximos 30, 60 dias, que pode gerar R$ 5,40. Vamos arredondar, R$ 5,00 por cota de lucro imobiliário. Esse dinheiro volta para o caixa? Volta para o caixa. Possivelmente vai se comprar um outro imóvel e, pelo que eu entendo de gestão ativa, ele não compraria um imóvel para derrubar a renda. Ou seja, é daí para cima. Por isso que a gestão ativa, na minha visão, vai começar a ser melhor agora precificada. Então, quem conseguir fazer melhor esse trabalho vai ter mais, eu vou dizer assim, vai ser mais fácil de ser visto pelo mercado se enxergar esse valor, entendeu? Porque isso ficou muito deturpado. Mesmo gestoras excelentes não conseguiram mostrar esse valor porque as emissões diluíram essa capacidade do gestor conseguir comprar melhor, porque os cap rates amassaram muito na queda dos juros que vieram lá de R$ 14,25 para R$ 2,00 na pandemia. Então, quando você tem um cenário de mudança tão radical de juros assim, as compras ficam com cap rates menores. Não sei se vocês se lembram, mas várias compras vieram aí a R$ 7,5, R$ 8,2 de cap rate. Essa realidade parece que ficou para trás, a gente volta a ter compras de dois discos de cap. Então, voltamos ao patamar Brasil normal. É legal também lembrar que quando tem esse retorno de principal, tem que ver também se o fundo não tem contas a pagar. No caso do HGRU, por exemplo, ele tem. Ele tem algumas coisas que ele precisa pagar, de algumas aquisições que ele fez, e esse dinheiro pode justamente ir para essa finalidade. Isso daí também se aplica a outros fundos que, conforme recebe dinheiro de alguma venda, pode usar esse dinheiro para pagar não só aquisições, mas outras obrigações, a crise, enfim, qualquer tipo de obrigação que ele tiver. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.